Alô, alô, alô galera! Muito boa noite! Oi, hoje estou aqui para fazer mais um unboxing, uma encomendinha chegada lá do AliExpress, aqui o código de rastreio, aqui a informação do produto, parará, tudo bonitinho, aqui o meu endereço, como eu digo, não tenho problema com isso, quem quiser mandar uma encomendinha para mim, um brinde, qualquer coisa para eu divulgar aqui no canal, pode mandar que a gente vai estar fazendo um unboxing aqui, beleza? Vamos abrir para ver o que se trata esse produto, como aqui o canal a gente abre na categoria, aqui a gente não rasga, não rasga nenhum pacote, vamos tentar abrir aqui na manha, olha que maravilha! Vamos abrir bem direitinho, mas calma, acho que até aqui já dá para sair, então galera, uma caixinha, não é tão pequena, uma embalagem, graças a Deus dessa vez não fui taxado, embalagem limpinha, que é o que importa, deixa eu ver, ah tá, é um smartwatch, um reloginho, um reloginho bem parecido com o da Apple, olha aí, olha aí, que bacana, show de bola, esse é o prata, eu já tenho um preto, né, e eu gosto muito desse relógio, ele é muito legal, ele é muito bonitinho, muito parecido com o relógio da Apple, aqui vem uma caixinha com manual, atual, explicando todas as informações, ó, todas as informações dele estão aqui, vem o código aqui para você, vai você aqui para você puxar pelo seu celular, caixinha bonitinha, que vem aqui dentro, ó, no cantinho, e o relógio vem aqui, olha aí, o relógio vem aqui encaixadinho, então vamos lá, vamos ver, ele vem com essa esponjinha, legal, olha aí o relógio, vamos ver aqui, está com a película aqui atrás, uma peliculazinha, vamos ver se a gente consegue, olha aí, olha aí, vem com sensores para pegar pedômetro, as batidas do coração, do sono, monitorar, né, a gente, aqui tem uma peliculazinha também, ó, proteção, é, um relógio muito bonitinho, olha aí os detalhes, ele vem em prata, aqui, ó, você pode ver, que é bem parecido com o da Apple, olha aí, aí aqui, aqui nesse botãozinho aqui, ó, neste cantinho aqui, é o, onde faz, a gente coloca o carregador, aqui é o carregador, aqui é o carregador, vou dar um foco aí, ó, onde carrega, esse botãozinho aqui é o de ligar, vamos fechar aqui, ó, fica bem direitinho, vamos fechar aqui, bonitinho, fechou, bacaninha, bem, bem rente, olha aí, perfeito, botão de power, muito lindinho o relógio, aqui, olha aqui, a, a fechadura, igual, idêntica, a do Apple, Smart Watch da Apple, você vai colocar essa parte, aqui, coloca neste buraquinho, e encaixa aqui no pininho que tem, desculpa, tá escura a câmera, mas, é, é, eu tô sem a minha iluminação, vamos ver se tem carga, se tiver alguma carga, ele vai ligar, opa, ligou, ligou, legal, é, muito legal, esse veio com carga, o outro meu não veio com carga, não, vamos tentar botar um flash, o maior possível, ligar aqui o flash, é isso aí, ele vem, vamos ver aqui, ele, deixa eu ver se melhora, eu acho que sim, a película melhora, para vocês verem, aqui, aqui, ele vem com a mensagem, ele tá em inglês, ok, vamos aqui, sair, vamos sair, aqui, ó, aqui você pode passar, com o dedinho, é muito bom o touch dele, você vem em configuração e settings, e aqui você pode escolher o, a linguagem, ó, inglês, francês, português, vou colocar português, concluído, né, já, tudo ok, vem definições, vem restaurar, calculadora, calendário, alarme, é, para controlar o sono, sedentarismo, aqui, vem o pedômetro, vem o altímetro, vem o barômetro, vem o leitor de música, vem aqui, os perfil que você quer, se você quer geral, silencioso, reunião, aqui, ó, é, você vai conectar com o seu celular, por Bluetooth, então, galera, é um relógio bem bonitinho, a hora tem nesse modo, e tem nesse modo, são os dois modos que ele tem, é um relógio muito show, eu gosto muito, deixa eu colocar ele aqui no braço, para vocês, vocês verem, que ele fica bem bacana, eu gosto muito dele, olha aí, não dá para mim mostrar, Olha aí, galera, Fica bem bonito no braço, bem, bem legal mesmo, Fica bem legal, E é isso aí, hein, galera, Quem gostou, Quem gostou, dá um like aí, e um abraço e até mais.